Deixou, cara. Começou! Heroic e Natus Vincere. Natus Vincere e Heroic. Última MD3 do dia. A Natus Vincere vende perfecto, Electronic Bot. Bumble e Simple. Olha o Simple aí, Simple Zets aí do chat. E a Heroic vende Tese, Sushi Borupi. Katia e Refresh. Última MD3, primeiro mapa. Eu não sei se existe um mundo aí, as apostas estão abertas, né? As apostas estão abertas. E tá lá, né? X. Quero usar para a rede gala em 2022. A verdade. Salve! Nove meses na tribo, Astralis é Brasil. Estamos juntos, muito obrigado. Deus abençoe a tribo e tua família. Estamos juntos, muito obrigado, viu? O Simple aqui já tá como, né? Se o pessoal da Vitality, o Shox, que Deus abençoe todo mundo, né? Se o Shox falou que o jogo deles foi em ritmo de treino, imagina esse jogo da nave, né? A beleza da Fórmula 1 é quando você vê piloto com carro pior ultrapassar piloto com carro melhor e piloto com carro pior não deixar piloto com carro melhor ultrapassar ele, não é? Essa é a única coisa que você fala assim, porra, essa é a beleza do esporte, né? O Hamilton, ele ganhou várias temporadas com o melhor carro, tá ligado? O difícil é você ganhar a temporada com o carro pior, né? Então, ah, mas, porra, o carro dele na última volta tava pior do que o do Max. Porra, cara, bem-vindo ao mundo de todos os outros pilotos que não tem o carro melhor do grid, né? E quando ele precisou, o único momento que ele precisou fazer alguma coisa com o carro pior, ele não fez, porra. Eu não preciso nem ver a corrida pra entender disso, cara. Fala, galera! Acesse o GoFest novamente, apoiando e fortalecendo o canal. E agora, novamente, consegui um novo cupom com eles, para vocês, de um dólar totalmente de graça. Então, corre no link da descrição e utilize o cupom ALEARTS no site e pegue suas skins que você profitar, fechou? Da nave, falei maior que simple. No bolso, né? Simple, no bolso do professor. Renatinho, de novo, aqui. Renatinho. O projeto de ação social que estou desenvolvendo vai acontecer dia 18 agora. Dá uma olhadinha lá no Discord com carinho. TMJ, te amo. Beleza, Renatinho. Se você puder me mandar também no e-mail, por gentileza, contato. Arroba gaules.tv Que eu consigo chegar nesse e-mail mais fácil que no disco, velho. O refresh dele aí. Eu vou precisar, depois... Seis meses aqui. Manda um salve para o corretor Brunão, lindo e gostosão. Um salve para o corretor Brunão. Corretor Brunão aí. Caramba, velho. Depois que os caras conseguem fazer um round, já chega na sequência para isso. Salve, Gal. Gostaria de ver a possibilidade da oportunidade em participar do seu projeto de pandemia. Vamos ver, tá? 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 Eu? Eu? Salve, Gal. Hoje tem NBA? Hoje não, teve ontem. Tivemos... Obrigado, Gal. Gal, manda um salve para a galera da Mystics. Ainda está muito claro. Bugou, bugou porque eu estou vendo o negócio. Salve, Gal. Salve. Sou muito seu fã. Espero um dia poder me dar um abraço. Um abraço. E o Major Rio 2022, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo para você e todos dá tudo. Tamo junto, Cádian, no 1x2, um Feliz Ano Novo, Próspero Natal aí para todo mundo e também dá tudo aí. Cádian ainda tentou, né? 8x1. Não, bugou. Tá precisando de um sol, cara. Tá precisando de um sol, né? Ciro e Cidbom são alvo da PF em investigação de propina em obra do Castelan. Maurílio, da dupla com Luísa, é internado em Goiânia. OMS descarta em racionamento de energia em 2022. Notícias aí da última hora, hein? Notícias aí da última hora. Salve de Perubaciti, Gagal. Salve. Perubaciti. Tamo junto. Paga, Gagal, e aproveita, mano, o meu pé. Agora tá bonito, cara. Agora tá bonito. 2x2, Refresh, Sushi, Perfeito e 5, virou o Inkman. Gal, 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 a Leite tá bem, o Liminha tá bem, e o Espada ao tapar, e o Espada ao tapar, e a Louve Saules. Obrigado. Poderíamos dar um salve em França, os meus colegas da faculdade aqui. Meus e eu, meus e eu, moçã, Abajur, X, Barra. Vou dar um salve. Ah, Sutiã, estrogonofe, monxerri. O fino da W, cara. Salve, Gal, te acho brabo, irmão. Obrigado. Queria saber quando vai fazer umas camisas personalizadas da tribo para vender. Manda um salve para a vitória. Salve, Vitória, no Espírito Santo. Olha, eu também gostaria de saber, viu? Feliz Natal, Gauss. É um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todo mundo aí. Porque já estamos na mensagem de Natal, né? Quando você renova o Superdora. Nossa, o bot vacilou. Era ele que podia dar uma vantagem pro time na nave. 3x3, C4 plantada. O time do herói que vai tentando voltar aqui, porque tá difícil. 12 rush? Ai, vazou o cano. Ó, só olhando o cano. Não, deu a garganta. Timano menor que 6 minutos. Que isso? 3x, x, 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 x. Nossa, ele foi direto. Sushi, hein, cara? Sushi. Só tenho a agradecer aos novos conteúdos. O Sinato, 3 herói que o Perfecto tá aí só esperando a entrada do time da herói. Simple beitou. Aí, conseguiu aqui. O Simple repica. E repica. E fecha a porta. E a B já era. O Simple tentou dar um quick shots. Não foi. Voltou. Matou. Olha aí, ó. Salve, Gal. 3 meses. Se fosse em anos, já estaria andando. G, 3. Alexa desliga. Eu não tenho atenção de louco. Perdi 3 pistos. Estava guardado pra um streamer pequeno. Porra. Mas eu dei o lado KS, 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 KS. A live caiu no K. Eu te amo, viu? O Galo. O Galo. O Galo. O Galo. É galo doido. É galo doido. Muito obrigado, cozeira. O Staven, ele é o jogador estrela do time da herói aqui, velho. Realmente, ele faz muita falta, velho. Esse menino Staven aí. Boa tarde, Alexandre. E uma parmegiana de filé mignon agora, hein? Tu destruía. Cara, eu tô satisfeito. Eu comi uma carninha com liminha. E... Tô satisfeito, vou dizer a verdade. Mas daqui a pouco, talvez, né? Não aguento mais ver pra ir. Toma o arma reto. Eu faço a vida aqui, viu? Quinze a três. Gal, gal. Manda um salve para o Goal Fortis. Refresh. Refresh. Um salve pro... Pro... Fortis. Salve to Fortis. Que isso? Refresh? Refresh. Salve, Gal, Gal. Salve. Salve, Gal. Te amo. Arthur Close aqui na voz. Um abraço. Um abraço, Arthur. Arthur Close. Um abraço. Salve, Gal. Só pegar isso. Salve para o grupo de colegas e para o Joni. É leite PT aqui, né? Jacutinga. Um abraço. Grupo de colegas e Joni. O moleque tá indo lá. Olha lá. Olha lá. Ele pediu uma flash. O Simplen vai vir fazer a flash pra ele, ó. Ó. Isso é trabalho em equipe, ó. Pediu a flash. E aí? É inacreditável, não é? Beijos, Gal. Tá vendo? Quer jogar em time. Trabalho inteligente. Olha aí. Tá vendo? E acabou o jogo. Ele podia falar. Não, relaxa. Eu já sei onde o cara tá. Eu vou lá matar ele. Eu vou abrir e dar na cara dele. Eu estou confiante, né? Tá vendo? Um salve, Nathan. Um abraço, Nathan e o Igor. Né? Ia ter gente aqui que fala. Eu já sei onde o cara tá. Eu vou cair atirando. Confia. Eu vou cair atirando. Sou rápido. Né? Quem que ia falar? Essa. Olha, eu vou... Relaxa. Eu já sei onde o cara tá. Gal, PMJ mais um mês. Tamo junto. Olha lá. Nossa senhora. Ainda cegou até o refresh, né? Passa, Ed. Eu senti o quê, cara? O chato sentiu? Eu senti. Olha, eu senti. Eu tô com vontade de fazer o número um, cara. Número dois. G, três. Sou! Segundo mapa. A chapa, né? Pode mandar um salve lá pro casão aqui. Boa tarde. Boa tarde. O pote da baleia tem aproximadamente 10 kg e seu pote é muito maior. Eu quero que... Então, quero dizer que se a genitalia da baleia tem dois metros. A sua é maior. Que pacote? Que pacote o quê, cara? Eu quero ver quem... Eu quero ver como é que... Cadê o KZ Sports, né, velho? Cadê o KZ Sports, velho? É, eu quero que vocês busquem informações aí do... Pouco anúncio, né? Muita fofoca, pouco anúncio. Quando é que sai aí o KZ Sports, velho? O Last Dance é no KZ Sports? Vazou? Vai ter que perguntar pra ele. 0x0, tudo igual. Primeiro, né, round do segundo mapa. Toma. Não, tava encaixado, mas não foi. 1x0 pro time da nave. Um pouco de tudo, um pouco de cada coisa. Salve, Gal. Contribuindo pra pegar os galpões. Alifine, Ripple, 11. F. Posso mudar umas camisetas personalizadas da GTX pra lojinha. Abraços do Duzi em termos 06. Duzi, tamo junto. Não entendi nada. Gal, Z. Ativante, você não vai lá. A situação tá difícil demais, porque ele já tá sempre aí. Tamo junto, espero que a situação melhor. Não, 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 não sou escritório. Oh, o Kátia. Gal, 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 Gal. Te mandei MSGA há pouco oferecendo meus serviços. Onde é cuidar da sua rede de internet. Sem meme. Não, mas como cuidar da minha rede de internet. Não, plantou. Eu não, 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 não sou... Não sou escritório. Cara, por mais que ele morreu plantando a bomba, plantar ali foi importantíssimo pro time da nave. Olha a situação, ó. O bote, ó, tá só caçando. Já ficou difícil. Olha que isso. O TESIS pegou o bote de lá. Solidão e ganhar dinheiro. Já vim com o dia todo o trabalho. Só a noite ganhando horas. O que eu vou deixar 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 o que eu quero fazer? Nesses dias eu não falei não. O TESIS. Ainda conseguiu... Boas coisas aí espetáculos. Olha aí. Itaperuá, vamos salve Os caras estavam filmando Os caras filmando os malucos Toma 4x2 Caiu o Leleque, é só o Simple Mas pode fazer Olha como ele vem Vai pra cima do Simple pra ver o que ele vai aprontar Ele nem quis pegar o C4 Ele falou, calma, calma Daqui a pouco eu volto Quem que tá trampando aí da Flórida Nos Estados Unidos e da América Também tamo junto Longe de casas MT Levou mais dois Saindo o Simple Leleque já levado um Boa tarde, o Leleque Já leva o Sushi, Kátia Devolve Mas Deus sabe, ó que paz Te amo, Galo Te amo, Guido Espero que... É Galo doido Espero que esse momento aí de Zika Ele seja passageiro Salve, Mulas Tuxa Salve? Menor que 3 Tamo junto Um salve Um salve Fortalece Fortalece esse Subaí Oh, tamo junto, velho Salve Salve Manda um abraço pro Confra da Igreja de Fortaleza Confra da Igreja de Fortaleza Um abraço Sete meses Obrigado pelos sete meses O KC TNJH Dezessete meses Te acompanhando Gordola G3X É nóis Tamo junto Muito obrigado O Kazão Gancolho e Minha Ah, não sabia que ele ia fechar a live, velho Porra Mas IT é a live, né, velho Um X1 e ele sabe onde está o último MT, hein MT, ele podia ter... Tentou surpreender Ele queria o HS Ao vivo aqui, cara Ao vivo Que isso Olha Será Quem será que é? Esse aqui é você, pô Eu? Né? Olha De futebol eu entendo, pô Se TNJ Você não entende, pô Olha aí, velho Nossa senhora, velho Agora Agora fui tirar o negócio Quem se ferrou fui eu, né É, então Tamo junto, viu Um bom Bom jantar aí Manda um abraço aí pra família Tamo junto, Kazão Valeu Ó Tchau Tá com medo O conselho foi o Play Ele perguntou se ele devia jogar de AW Muito obrigado por me acompanhar mais um mês Tamo junto E sobre a Copa do Brasil Que tem mais tem seis Quem tem mais tem seis Quem tem seis, né Olha Salve Salve Tamo junto Você vai se você indica Indico, cara Lógico que indico Não vou indicar a Bela Mula O time da Heroic aqui Esqueceram de avisar Que o time da Heroic Tamo junto Um abraço pra galera da rede Taquara RS Um salve Um salve a galera da rede Tamo junto Mano Esse ano Esse ano aqui É porque assim Tamo junto Isso é um boneca Você vai confundir as coisas O time da nave Não tá conseguindo segurar aqui, velho O time da nave aqui Aparentemente não tem resposta Para a forte entrada Do time da Heroic Não tá conseguindo segurar Aí Doce a onça Embraçadíssimo Embraçadíssimo As vezes é um antigo Imagina o novo, cara Salve os caçadores da Solok Tamo junto Basou foi tudo Salve O Felipe foi no hotel Emília Passando para agradecer Toda a atenção Que você me deu Muito obrigado Te dar um abraço Foi a realização De um sonho Tamo junto Salve os curis do Nimidão Salve os curis do Nimidão Tamo junto Obrigado por ter ido lá Colado lá no hotel Né Muito obrigado Pelo carinho Tamo junto Espero que Que as coisas Caminham Tudo bem Eu vi o PC do Lucas Cara Ele não passou isso não Você até pode ser lunático Mas quando o assunto é futebol Você é mais lúcido Que a luz do sol Obrigado Não fecho com gringo No país do futebol Eu ganhei na loteria Pois é Eu também O nosso gordura E o Pelé Jogasse hoje Era 5 gols por jogo 5 Porra cara Muito bom Ia ser proibido Salve Gal Me lembro daquela Eu sei que vai ter 3 Homem-Aranha E 2 morres Porque não dá pra ficar os 3 Não Oxi Em menos de 30 minutos Alastro total Caralho Um grande salve Para todos os entregadores Desse Brasil Guerreiros Te amo Gal Menor que 3 Descobrimos Que na tribo Tem muitos entregadores Noias Em muito lugar Mas nem todos são noias Salve O imperador De Cotia Salve Oh Fazou o cano Nossa Travou O mundo Travou Nossa O que que tá rolando aí cara Tá sem bala agora Acabou a bala Tamo junto Que round é esse Todo o drama A bomba tá sendo plantada Já sabe o que tem do lado Pega perfeitinha Fecharam a porta Fecharam Não fechou Ele tá com errado Salve Pelotas Talvez eu não veja Essa mensagem Mas é um te dando Com o Prime Da mangera Cara Manda um salve Para ela também O nome dela é Brenda Brenda Tamo junto Cara Tinha uma piada Que era muito ruim Que eu demorei O maior tempo Para entender Velho Nossa Mataram os dois Tem kit Não tem kit Não tem kit Tem kit Relaxa 14 Maravilha Tamo junto Salve Gal Acabei de ganhar Um T na inferno Batemos a Astralis Da AGC G 3 Ciclope Um salve Viu Fala Gal Gal Manda um salve Para a tropa Do Flusão Te amamos Um salve Viu Tropa do Flusão Aí um salve Leleque Leque Jogando muito Mas não tá sendo Suficiente Velho Derrubou dois E caiu três Ó Se eles perderam Esse round Eles quebraram A grana Só o simple Tem E o perfeito Cinco meses Galgal Te amo Te amo Salve de São Bernardo Do Campo Salve São Bernardo Do Campo O jogo Tá perigoso Pro time da nave Real Real Salve Salve Perigoso Real Aqui a nave Pode perder Se perder Se a nave Perder Pro time da herói Que com complete O mapa É crise Salve Gal Te amo É crise É crise É crise É crise Sou da área De comunicação Obrigado por tudo Tmj Cara Hoje Esses negócios Das vaga Lá Fica tudo Com a equipe Do Breche Tem equipe O Breche Salve Gal Você tá bem? Que isso? Muito tempo Aqui Mas só pude Te dar Sub faz pouco Tempo Você é inspiração Pra toda a tribo Tamo junto Te amo Menor que três Muito obrigado Ele não vai Ele não vai Errar esse tiro Não Tá aí Cara Que O Cade É treta Né Cara O Cade Ainda não Mas hoje eu falo Do fundo do coração Também Nossa Olha O que o refresh Acabou tomando Nossa Vamos pra prorrogação Que timing Né Velho Olá Tá na mão dele Finalmente Nasceu a menina Quando vier para BH Avisa pra gente Fiquei te procurando Igual o caçador De gordos Nossa senhora Cara Gordolinha lindo Salve Gal Boa tarde Pra Colombo No Paraná Nossa Tá atrasado Mais de duas horas A mensagem Um salve Para Colombo No Paraná Tamo junto Tava Tava aqui achando O JR Salve Salve Chat Quando vai rolar F1 com Gal De novo Então Em breve Né Agora que a gente É Agora que a gente Vai terminar Os campeonatos A gente vai conseguir Né Terminando Essa agenda Aí Do último campeonato Do ano A gente vai conseguir Jogar outras coisas Né Principalmente Jogar um 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 Jogar Aqueles jogos Lá Do Detroit Salve Para a topa Dos 200 Em Minas Gerais Topa Dos 200 Em Minas Gerais Um salve 3x2 Vai plantando A C4 Teses E refresh Gal 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 Obrigado Por toda dedicação Com a trilha Obrigado Pela companhia E mais sucesso Pra você Meu querido E aí E aí E aí E aí E aí A chance da Heroic Ganhar 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 Conseguir pegar Alto Onde É possível Anis Vai se cagar Tudo Um abraço Moral Galbissau Três meses eu não sei o que que aconteceu que estava em casa como o casimiro falou cara eu não sei nada do que tá rolando um x2 foi preso eu também imagina essa o enredo maravilhoso caiu é só Katia legal ó manda um abraço Katia na panelinha da inferno Kakashi paul ofreis dester e King fios a menor que três plantou e ainda só smoke para matar jogou o final agora hein velho que que o perfecto será que a gente se encontra